Você já sabe a escala de dó maior, já conhece o campo harmônico de dó maior, já sabe tirar a música em dó maior, e aí a música tá em outro tom. Por isso que a gente vai aprender agora o ciclo das quintas. Ele tem toda a razão. E a gente vai entender como se organiza todas as escalas em cada tonalidade pra gente conhecer todos os campos harmônicos e tudo em todos os tons. Vamos lá? Fala galera do CAD! Beleza? Já se inscreveu? Já curtiu? Já tá com a gente há bom tempo? Sejam bem-vindos! Falamos sobre o campo harmônico de dó maior. Todo mundo lembra que ele é montado em cima da escala de dó, certo? Mas e se a música tiver outro tom? Então a gente vai entender agora, numa aula um pouquinho mais aprofundada, o ciclo das quintas. Preparado? Vamos pensar aqui então junto comigo. A escala de dó, quem não viu ainda e não entendeu, dá uma olhada no card aqui, que foi a última aula que a gente viu. A gente explica certinho a estrutura de uma escala maior. Então eu não vou me aprofundar nisso. Vou criar em cima disso agora. Aliás, criar não, né? A gente vai desenvolver em cima disso. Tá bom? Vamos lá! A escala de dó maior, a gente pode ver que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que são as 7 notas, e o 8, que é a oitava nota, que é o oitavo grau, que é ela mesma. Então a gente coloca a escala de dó aqui embaixo dos graus. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E a gente viu já que entre o terceiro e o quarto grau e o sétimo e o oitavo grau só tem meio tom. Então seria do mi para o fá e do si para o dó, meio tom. Certo? Isso faz com que a gente estabeleça um padrão em uma escala maior. E o ciclo das quintas propõe que esse padrão existe uma lógica para a gente continuar e derivar esse para outros tons. na verdade é uma matriz que se desenvolve aqui. Ou seja, qual que é o quinto grau de dó? E é legal, essa é uma dica interessante. Guarde sempre o quinto grau de todas as notas. Não importa a nota, saiba o quinto grau dela. Mais adiante a gente fala disso, tá bom? Voltando lá. Vamos começar então do quinto grau de dó, que seria dó, ré, mi, fá, sol. Então eu vou pegar o sol agora, vou considerar ele sendo o primeiro grau da escala e vou construir uma escala a partir do sol. Então eu vou ter sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol alinhado com a escala de dó em cima. Só uma observação é que a escala de dó não possui nenhum acidente. Tem zero sustenido, zero bemóis, não tem nenhuma alteração, somente notas naturais. Vamos comparar agora a escala de sol maior e ver o que acontece. Olha, do sol para o lá, que é do primeiro para o segundo grau, precisa ter um tom. E do sol para o lá, tem um tom. Do segundo para o terceiro grau, precisa ter um tom. Do lá para o si, também tem meio tom. Do terceiro para o quarto grau, precisa-se ter meio tom, né? Para começar a caracterizar a escala maior em seu primeiro tetracorde. Do si para o dó, tem meio tom. Beleza. Do quarto para o quinto grau, tem que ter um tom. Do dó para o ré, um tom. Do quinto para o sexto, um tom. Do ré para o mi, tem um tom. Do sexto para o sétimo grau, tem que ter um tom. E aí acontece um negócio interessante. Olha só. Do mi para o fá, tem meio. Como eu vou ter que fazer para conseguir fazer com que a sonoridade continue sendo de uma escala maior? Repare no violão. Se eu tocar somente notas naturais de sol até sol, a sonoridade não é a mesma. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol. O ouvido entende que o repouso, o centro tonal disso, continua sendo o dó se eu tocar tudo com nota natural. A gente sente que o repouso está em dó. Mas voltando lá. Então, do mi para o fá, que tinha meio tom, eu vou ter que criar uma alteração aqui. O fá, eu vou aumentar meio tom e vou passar, ao invés de usar o fá natural, eu vou usar o fá sustenido. Então, do mi para o fá sustenido, agora eu tenho a distância de um tom. E isso cria uma sensível, que é o sétimo grau aqui, maior, que é do fá sustenido para o sol, agora que tem meio tom. E aí tudo se resolve. Vamos dar uma olhada no som aqui. Se eu fizer a escala de sol agora. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido e sol. E aí eu crio aquela tensão do sétimo grau e resolvo na oitava. Certo? E aí eu tenho a escala de sol maior. Tá, mas e aí? O que representa, então, a escala de sol maior? A escala de sol maior vai ter um sustenido, que é o fá sustenido, e vai gerar um novo campo harmônico para a gente. Se eu começar a criar, se você ainda não viu a aula de campo harmônico, dá uma olhada aqui no card, que tem uma aula que eu falo sobre o campo harmônico de dó, que é super interessante. E aí você vai entender e vai voltar aqui, que agora a gente vai falar de sol. Se eu aplicar aquela mesma regrinha em sol maior agora em cima da escala, eu vou gerar o campo harmônico de sol maior. A gente já vai ter a diferença aqui no si, né? No campo harmônico de dó é um si meio diminuto, porque o fá é natural. A única diferença do si meio diminuto aqui, né? Para o si menor, no caso, se for uma tétra de um si menor com sétima, é que o fá passa a ser fá sustenido. Aí depois dó maior, ré maior, mi menor, e o fá que era natural no quarto grau de dó, aqui ele é fá sustenido no sétimo grau de sol, que é um acorde meio diminuto. Vale a pena, se você não viu ainda, dá uma olhada lá no videozinho do nosso canal que fala sobre campo harmônico, para você entender isso aqui. Mas se você já viu, ótimo. E aí você vai ver que agora... Eu consigo fazer o campo harmônico de sol maior. Então a gente já tem a primeira escala. Voltando para o gráfico, olha que interessante. Agora eu vou pegar o quinto grau de sol para a gente fazer a nossa próxima escala. O quinto grau de sol vai ser o ré. Então a mesma coisa. Coloco o ré como o primeiro grau de uma escala, coloco todas as notas até o ré, e vou comparando do ré para o mi, ok, um tom. Do mi para o fá, o fá vai ter que ser sustenido para dar a distância de um tom do segundo para o terceiro grau. E aí a gente repara mais um detalhezinho. O sustenido que entrou na escala anterior, que era o fá sustenido da escala de sol, ele vai passar a ser agora o terceiro grau aqui e vai continuar sendo sustenido. Você vai reparar que em todas as próximas escalas, o fá agora já vai continuar sendo sustenido. Do fá sustenido para o sol, que agora é do terceiro para o quarto grau, meio tom. Do fá sustenido para o sol, ok. Quarto para o quinto grau, do sol para o lá, um tom, ok. Do quinto para o sexto grau, do lá para o si, um tom, ok também. Do sexto para o sétimo grau, tem que ter um tom. Do si para o dó, só tem meio. E aí acontece a mesma situação. Aumento meio tom no dó e começa a utilizar na escala de ré maior o dó sustenido. E assim a gente tem a escala de ré maior, que vai ter dois sustenidos na sua estrutura. O fá sustenido e o dó sustenido. Então olha que interessante aqui. Vou pegar o shape de dó que a gente falou lá no sistema 5, que a gente já estudou também. Você também pode dar uma olhada para construir o conhecimento. A escala de ré que vai ter ré, mi, fá sustenido, sol, lá, si, dó sustenido e ré. Muito diferente se eu fizer uma escala de ré a ré com tudo natural. Sonoridade totalmente diferente. Na verdade, vai soar como um modo dórico aqui, mas esse é outro assunto mais adiante. Por enquanto... E aí eu faço o campo harmônico de ré maior. Vamos lá, próxima escala. Quinto grau de ré, lá. Coloco lá como primeiro grau, coloco todas as notas. A gente percebe que continua para manter o mesmo padrão o fá e o dó sustenido. E aqui, no sétimo grau, entra o sol sustenido para acontecer a mesma estrutura de escala. Então, a escala de lá agora vai ter três sustenidos. Fá, dó e sol. Se a gente continuar, a gente consegue fazer praticamente todas as escalas. Vamos lá. Quinto grau de lá, mi. Mesma coisa. Mi inteiro. Mantém o fá, dó e sol. E vai entrar mais um sustenido no sétimo grau, que é o ré sustenido. E assim, escala de mi com quatro sustenidos. Fá, dó, sol e ré. Quinto grau de mi. Si, mesma coisa. Coloco a escala inteira, mantém os sustenidos que já tem. Repare que sempre entra um sustenido no sétimo grau. Cinco sustenidos na escala de Si. Fá, dó, sol, ré e lá. E aí, na escala agora, uma observação interessante. Quinto grau de Si, quem é? Si, dó, ré, mi, fá. No entanto, na escala de Si, o fá já é sustenido. E aí, acontece isso aqui. Do fá sustenido, já começa com ele, né? Do fá sustenido para o sol sustenido, um tom, ok. Segundo para o terceiro, sol sustenido para o lá sustenido, ok. Terceiro para o quarto, meio tom, lá sustenido para o Si, ok. Quarto para o quinto, Si para o dó sustenido, também tudo ok. Do quinto para o sexto, dó sustenido para o ré sustenido, ok. Aí, acontece o seguinte, do sexto para o sétimo grau tem que ter um tom. Do ré sustenido para o mi, tem meio. Como que eu faço? Não sei. Se eu pensar em aumentar meio tono o mi, eu vou chamar de mi sustenido. E aí, a gente descobre a roda. Nossa, mas mi sustenido é fá? Sim, mi sustenido é fá. E tudo que a gente aprende lá no começo, que não existe mi sustenido, né? Na verdade, é relativo. Na verdade, o mi sustenido existe e ele é enarmônico de fá. Enarmonia é quando a gente tem o mesmo som com nomes diferentes. É a verdade. E por que ele vai ter que chamar mi e não vai chamar fá, né? Porque vai chamar mi sustenido e não vai chamar fá. Porque a gente está falando de sétimo grau da escala de fá. Então, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. E o oitavo é o fá. Se eu chamar de fá, a escala ficaria fá, sol, lá, si, dó, ré, fá, fá. E não teria o sétimo grau da escala, que é o mi, tá? Por isso que a gente vai chamar de mi sustenido, mesmo sendo enarmônico de fá. Beleza? Então, essa é a diferença. A escala de fá sustenido, vamos ter seis sustenidos. Fá, dó, sol, ré, lá e mi. E aí, continuando para a última escala, né? Que agora aqui, ó. O quinto grau de fá sustenido, que é dó sustenido. A gente vai ter do dó ao dó. Sabendo que vai aumentar um sustenido no sétimo grau. Aí acontece a mesma coisa. O si vai ser sustenido pela mesma razão que o mi foi sustenido, tá? A gente vai chamar de si sustenido o enarmônico de dó. E a escala vai ter todas as suas notas sustenidas. Dó sustenido, ré sustenido, enfim, até o dó. E assim a gente monta todas as escalas. E é a partir dessas escalas que a gente vai criar o campo harmônico em cima de todas elas. Muito interessante. E a improvisação, as melodias, vão ser todas por centro tonal. Quer dizer que o tom da música vai definir qual escala a gente vai utilizar. Algumas curiosidades sobre isso. Olha que legal. Quando eu pego uma partitura, dá uma olhada nessa partitura como exemplo. Você pode ver que tem a clave de sol aí do lado, onde vai estar começando a escrever as melodias. E do lado da clave de sol, além da fórmula de compasso, a gente tem o que a gente chama de armadura de clave. E aí tem a quantidade de sustenidos ou a quantidade de bemóis e isso que determina o tom. Por exemplo, se tem um sustenido na armadura de clave, eu sei que a música tem o fá sustenido. E qual tonalidade que tem um sustenido? A escala de sol maior. Então, eu sei que a música está em sol maior e vou usar a escala de sol e o campo harmônico de sol durante a música. Enfim, qualquer outro exemplo. Se eu tiver, tem três sustenidos, então está em lá maior. Fá, dó e sol vão ser os sustenidos. Como que eu sei rápido? Fá, dó, sol. Aí você vai guardar essa coluna da direita aí. Ordem dos sustenidos. Guarda essa frasezinha, ó. Fá, dó, sol, ré, lá, mi, si. Por exemplo, se eu tenho uma armadura de clave aqui, ó, com cinco sustenidos. Então, eu sei que a escala que tem cinco sustenidos é a escala de si maior. E aí eu já vou ter, sabendo lá a ordem dos sustenidos. Ah, cinco sustenidos. Eu já vou falar fá, dó, sol, ré e lá. Eu já sei que essas cinco notas são sustenidas. E aí eu já vou conhecer as notas da escala de si maior. Tá bom? E em cima disso eu crio todos os campos harmônicos. Vou pegar um como exemplo aqui, qual que é? Mi maior. Mi maior tem quatro sustenidos. Fá, dó, sol e ré. E aí a escala de mi, então, seria mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido, ré sustenido e mi. Como é que eu montaria um campo harmônico em cima do mi? Já tem esse vídeo de campo harmônico lá, então eu não preciso explicar aqui. Mas olha que interessante. Mi, segundo grau, né? Fá sustenido menor, terceiro grau menor, sol sustenido menor, quarto grau, lá maior, quinto grau, maior, si maior, sexto grau, menor, então seria o dó sustenido menor, sétimo grau, ré sustenido, meio diminuto e mi. Então, quando uma música tiver em mi maior, eu sei que são esses acordes que eu vou usar. Muito legal, não é, galera? A gente pode começar a tirar a música, aproveite muito esse ciclo das quintas, entenda, assista quantas vezes for preciso, porque a partir dele a gente vai começar a ter muita facilidade de tirar as músicas, entender o que está acontecendo harmonicamente em cima disso, antes de entrar nos nossos próximos temas aí, tá bom? Um abraço para vocês. Ah, não esquece de se inscrever no nosso canal aqui, dar aquele like, porque vai dar um trabalhão fazer esse gráfico aí todo certinho para você aprender, tá bom? Um abraço. A estrada da música passa pelo CAD. Pera aí, pera aí. Ô, Dani, não é bom a gente falar daquela caneca lá que a gente tem? Não é, rola, porque é o símbolo. Muito legal, porque está bem na hora do que a gente está falando, deixa eu mostrar aqui para a turma. Galerinha, voltando aqui, ó. Essa caneca vai ser o nosso próximo brinde, você vai ser que vai estar inscrito aí, se não é inscrito, se inscreve ainda, porque a gente vai fazer um brinde aqui dessa caneca super legal, tá focando certinho aí, Dani? Pode até chegar mais. Tá com foco nela? Tá. Olha que legal, ela tem, né, todos os acordes maiores, todos os acordes menores e todos os acordes meio diminutos. Talvez eu tenha mostrado a ordem errada aqui, ó. Maiores e menores, meio diminutos. E aqui, eu tenho justamente o ciclo das quintas. Dó, sol, ré, lá, mi, si, fá sustenido, tá vendo? Passando por toda a sequência. E junto com o ciclo das quintas, eu tenho falando o campo harmônico de cada um. De dó, o campo harmônico de sol, o campo harmônico de ré. Muito legal aí para auxiliar no violão. E para você, né, pode dar de presente, pode ter aí. Mas o mais interessante é que você vai levar com você aí, desde o café da manhã aí, né? Nós vamos sortear aqui. Esse é o próximo brinde do CAD aí para você, tá bom? Se inscreve aí. A gente vai falar rapidamente aqui no próximo vídeo sobre como ganhar essa caneca. Um abraço para você. Até breve. Porque se falar assim, nossa, na partitura tem... Nossa, hoje está passando avião, cavalo, cachorro, carro... É uma procissão aqui de tudo em frente. E aí E aí Obrigado.